Olá, tudo bom? Meu nome é Fernando e hoje eu vou ensinar para você como alterar os dados de conexão do banco de dados do seu WordPress. Então se você tem o banco X no WordPress e quer mudar para o banco Y as configurações, eu vou mostrar como fazer nesse tutorial. Então primeiro de tudo, nós precisamos acessar os arquivos do site. Como eu uso a hospedagem da Hostinger, eu vou estar fazendo isso pelo gerenciador de arquivos, porém você pode fazer pelo gerenciador de arquivos da sua hospedagem ou pelo próprio FTP se desejar. Então no meu caso, eu vou acessar o gerenciador de arquivos dentro da tela e da opção gerenciador de arquivos. Vou escolher o domínio que eu quero editar, no caso o WordPress do host2b.xyz. Vou clicar aí para o gerenciador de arquivos e dentro do gerenciador de arquivos eu vou descer até a opção wp-config.php. Vou clicar duas vezes nele para abrir o arquivo e no arquivo nós já vamos poder estar editando ele. Dentro do arquivo vamos descer até a opção onde fala sobre o define, do db name, db user, db password e db host. São essas quatro opções que vamos estar alterando para mudar o banco de dados. Eu no meu caso, eu já deixei salvo no bloquinho de notas os meus dados de conexão. Meu banco de dados é o meu usuário underline db, o meu usuário é o usuário da hospedagem underline user e minha senha é dm2019 arroba. E o host vai continuar como padrão, mas eu já explico o porquê. Então vamos ter quatro opções. db name, que é o nome do banco de dados. db user, que é o usuário que está configurado junto ao nome do seu banco de dados. A senha é a password, é a senha do seu banco de dados e o host é o link do seu banco de dados para poder acessar. Então no meu caso, para mudar, você vai apagar todo o conteúdo entre uma aspas simples até o final da outra aspas simples. Então você pode apagar tudo e só deixar aspas, eu vou apagar realmente todos os dados. E já com as aspas vazias eu vou estar preenchendo. Então no meu db name eu vou colocar o meu nome do banco de dados, então eu vou copiar. Eu vou copiar para dentro da aspas, então agora ficou o meu nome do banco de dados. No usuário eu vou fazer a mesma coisa, vou vir aqui, copiar o meu usuário com o ctrl c e entre as aspas e dar um ctrl v e colar. Na minha senha eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou colar entre as aspas simples. E no db host, caso o seu banco de dados permita, você vai colocar local host. Então se o seu banco de dados e sua hospedagem estiverem no mesmo servidor, sendo o mesmo canal, só colocar local host que funciona. Ou simplesmente você vai colocar o link do seu banco de dados de acesso, o host dele, que você pode estar pegando com o time de suporte da sua hospedagem caso você não souber. Então é só fazer isso, se for local host, deixa local host mesmo que vai funcionar. E por fim você vai clicar em salvar, em save. Então prontinho, os dados de conexão do banco de dados no WordPress já foram alterados. E você pode acessar o seu WordPress, já vai estar dando para editar o mesmo e acessar o seu site com esse banco de dados. Então é isso, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder uma atualização. Nos vemos no próximo vídeo, tchau.